Cristiane vende roupas pela internet e faz as entregas pessoalmente em vários pontos da cidade. Ela anda sempre com a máquina de cartão no bolso, modalidade preferida das clientes na hora de pagar. 80% das minhas vendas é pela máquina de cartão. Cartão é o que não falta na carteira de Araci. Nada de cheque e dinheiro para fazer compras. É mais cômodo, entendeu? É mais fácil, porque sair com dinheiro é mais complicado. É assim que consumidores e vendedores aquecem o mercado das maquininhas. Entre 2016 e 2018, o número de pequenos negócios que usam esse sistema cresceu 19%. Segundo o Banco Central, existem hoje cerca de 5 milhões de máquinas que aceitam crédito e débito espalhadas pelo Brasil. Entre os modelos de dinheiro eletrônico, o cartão de crédito é o mais usado. Essa modalidade movimentou mais de 960 bilhões de reais no ano passado. Já as transações com débito chegaram a 578 bilhões. Com o ponto de vista do empreendedor, ele passa a ter acesso a um sistema de pagamento que para ele é mais seguro, já que ele não precisa portar dinheiro. É mais seguro também porque ele não fica sujeito, por exemplo, a eventuais cheques sem fundo. E até a extravio dos cheques, quando ele receber o pagamento dessa forma. E também é melhor para ele, na medida em que tem aumentado o número de empresas que oferecem o serviço, e à medida em que tem um número maior de ofertantes, a tendência é haver uma competição maior e os preços, os custos de manutenção do próprio sistema diminuírem. Especialistas da área estimam que aceitar cartão aumenta em média 30% a 40% das vendas. E com isso há também uma guerra das maquininhas. A disputa é boa e ajuda a diminuir custos e taxas. Isso é bom para o empreendedor, ele tem menos custo para manter o negócio dele. Isso pode permitir a ele, inclusive, fazer isso refletir nos preços que ele cobra do consumidor final, que também pode sair ganhando com isso. Cristiane pesquisou muito antes de escolher a máquina e está bem satisfeita. O importante é você escolher uma máquina que te dê uma taxa mais baixa, porque as taxas hoje em dia estão muito abusivas. A Alexandra alavancou as vendas de cachorro-quente pelas ruas da capital depois que começou a aceitar cartão. Mais fácil, prático e seguro. Pedia muita venda e o pessoal insistia para ter cartão. Acabou que eu comprei a maquininha e alavancou as vendas, com certeza. Não dá para trabalhar hoje sem a maquininha.